É bem demais isso aí, eu penso da mesma forma, eu tenho o mesmo sentimento. Com relação à tecnologia que foi o PHP da época, pelo que eu estou percebendo, funciona bem, funcionou bem, atendeu bem, até pela realidade, os requisitos que você tinha, né? É isso? Os recursos que eu tinha também. É o recurso que você tinha também. É mais o recurso que eu tinha. É o requisito, o recurso também não deixa de ser. O requisito é o principal, né? É, o recurso foi o principal. É claro, entendi. Mudou um pouco hoje, né? A visão e toda a construção de aplicação e também entendimento ali do cenário. Cara, super mudou, né? Porque eu acho que a gente tem que evoluir também, a gente não pode ficar preso na linguagem ou preso na tecnologia, sempre vai ter uma melhoria. Então mudou, já falando um pouquinho, já pegando nesse gancho aqui da gente falar da transição, mudou mais ou menos uns três, três anos e meio atrás que eu estava tendo a dificuldade de desenvolver alguns programas, mais na parte de concorrência, fazer isso com PHP é muito difícil. Que legal, hein, cara? Você chegou a ter essa necessidade, né? Sim, eu tinha essa necessidade, então para fazer isso com PHP é muito difícil, eu tinha que fazer um Frankenstein danado lá com o seu operacional. O que que você, estou curioso, o que que você usou de Libby no PHP, né? Cara, eu desenvolvi isso na mão mesmo usando o sistema operacional, assim, ficou um Frankenstein mesmo. Entendi. Hoje tem vários Libs no PHP tentando. Hoje tem vários, mas na época, isso, mas na época eu não usei nenhuma Libby, não. Eu fiz um Frankenstein mesmo lá no sistema operacional. Entendi, Frankenstein. Gostei do nome. Não, fica legal, talvez até uma Libby aí em si. Tem uns que chamam de Frankenstein, tem outros que chamam de gambiarra, entendeu? Gambiarra. É, uma tentativa, pô. O negócio é resolver o problema. Você aprofundou no PHP antes de falar da concorrência, só de curiosidade, você chegou a aprofundar e fazer extensões em PHP? Eu já cheguei a fazer extensões em WordPress. Já fiz algumas extensões para as empresas que eu trabalhei mesmo, não para comercial, eu nunca coloquei nenhuma. E eu acho que eu disponibilizei na época algumas que eram até gratuitas. Entendi. Para resolver o problema simples, entendeu? Para resolver o problema, né? Entendi. Mas em PHP não, mas em WordPress eu fiz algumas extensões já, mas já tem tempo. O PHP você consegue fazer algumas extensões, mas você fica limitado, você vai ter que compilar, você vai ter que ficar sempre se atualizando e você perde um pouco da compatibilidade, a retrocompatibilidade da própria linguagem começa a complicar. Aí vem aquele negócio, aí vem mais um motivo que eu escolhi o Go, aí começa a virar aquele dinossauro, aquele negócio gigantesco e fica insustentável a longo prazo. Aí pegando o porquê que eu escolhi o Go, né? A gente já pode falar nisso. Nada contra o PHP, por favor. Pode ficar à vontade. Você também já viveu bastante no PHP que eu sei, né? Você fez eu me entregar aqui, na verdade ninguém sabe o que eu ia falar. Tem uma história interessante isso aí que eu vi, tá? Eu não sei nem o que você tá falando, eu só conheço o Go hoje, né? Linguagem de programação é Go, não? PHP é linguagem? Então brincadeira, brincadeira. Você quer que eu conte a história aqui ou não? Vamos parar por aqui. Mas na verdade tem tantas histórias que eu nem sei qual que é essa. Não, do PHP, que você chegou, né? Diz que você chegou lá pro, era uma aula de PHP, eu não sei, é da aula, algum negócio assim. Ah, cara, você tá falando a história do, do, da Linux Place, cara. Linux Place é uma empresa aqui de BH, especialista em tecnologia em Linux, servidor e etc. Você tá falando, é, do FAMS. Ih, isso mesmo, ele contou essa história lá no evento lá. O FAMS é um, é um, é um teórico, é um psicólogo, é um filósofo. Você não tem que acreditar muito no que ele fala, não, entendeu? Não, mas ele falou tão convicto que eu acho que é verdade, hein? É, foi a época do PHP, né? Que ele achou que eu era, enfim. É, mas enfim, voltando à história do... É, voltando à história, aí, tipo assim, eu tinha esse problema... Você começou a migrar, né? Você saiu do PHP. Isso, eu tive, não, começando assim, como que eu cheguei no gol, né? Eu tinha esse problema de resolver essas questões aí de concorrência que eu tinha, dava muito trabalho. Eu falei, ah, tu acha que tá na hora de... De procurar alguma coisa que me flexibiliza ali. De procurar alguma coisa mais moderna. É, alguma coisa. Então, eu fui lá, pesquisei, na época eu não conhecia de Gol. Aí eu comecei a pesquisar Node, também não conhecia de Python, pesquisei Python. Mas você chegou a brincar com Node? Cheguei a brincar, mas assim, é uma linguagem que eu não gosto muito, não. Você bem, você não é nada contra. Ah, cara, é JavaScript. É JavaScript, não é linguagem, entendeu? Não, eu entendi, é porque é JavaScript. Você não curte JavaScript, não? Não que eu não curta, eu... Tem várias coisas que você precisa de JavaScript, mas assim, fica muito desorganizado. Fica... Fica feio? Fica feio, desorganizado. Mas a beleza é relativa, você sabe, né? É verdade, verdade, verdade. É, mas enfim, eu entendi, eu estou brincando. O Fausto, você que é fotógrafo, tem como trazer um pouquinho d'água para a gente, por favor? Eu estou bem aqui, obrigado. Só pega lá com os meninos, os meninos estão... Você quer uma aguinha? Não, não, eu estou bem aqui, já tem água aqui. Não, eu estou tranquilo. Uma bala, chiclete, não, então tá. Uma cerveja aí, quem sabe? Não, não, não. Mas você curte também, não? O quê? Eu não gosto de cerveja, nunca gostei. Cerveja? Eu gosto, cara, mas assim, eu sou um pouco enjoado. Entendi. Eu vi aqui, o pessoal fica me zoando que todo mundo aqui bebe raio, que eu só bebo Brahma, entendeu? Mas voltando à concorrência do Gol... Então, foi um dos motivos, assim... Foi um dos motivos que você falou, caramba, eu preciso de alguma coisa. Aí eu precisava de uma linguagem mais moderna, que era robusta, então eu comecei a fazer essa pesquisa. Cheguei a fazer algumas coisas em noite, para aprender mesmo. Bem sobre o céu, não me aprofundei, não. Claro, só para entender o cenário e tudo. Hoje eu já programo mais em Python, mas na época eu não gostei, porque eu odeio aquela indentação, mas hoje, como... A gente vai chegar depois na parte de inteligência artificial, mas eu aprendi Python... Ah, então você foi para o Python por causa da inteligência artificial? Inteligência artificial. A gente vai falar um pouco depois. Não, não, eu estou só... Não, porque a gente já falou de Python aqui. Claro, claro. E, cara, quando eu cheguei no Gol, comecei a fazer no Gol, eu falei, caramba, que linguagem. Já apaixonei, assim, no primeiro Hello World. Tem aquele negócio que a pessoa fala, apaixonei com a mulher na primeira... Como é que fala? Na primeira... Na primeira vez que eu vi ela. Não, no Gol foi a primeira vez que eu fiz o Hello World. Foi paixão à primeira vista. Paixão à primeira vista, é. Tem toda a teoria por trás disso. Tem várias dissertações diante disso. Mas, enfim, é outra história. Aí, no primeiro Hello World, já apaixonei. Eu falei, essa vai ser linguagem. Eu lembro que, na época, foi até quando a gente se conheceu, foi um amigo meu que me indicou você aonde que a gente começou. Ah, foi, foi, foi. Isso. Aonde que a gente começou. Foi porque eu estava nessa pesquisa de Gol ainda. Estava nessa pegada, né? Nessa pegada de Gol. E eu fiquei curioso na paixão. Deixa eu voltar só um pouquinho na paixão. Você ficou... Na hora que você compilou, ou foi na hora que você roubeou? Foi na que momento, na hora que você fez o binário, que você gerou o binário. E falou, caramba, isso é um binário. Mas, assim, na hora que eu escrevi o código, assim, era tão simples, era tão limpo. É muito legível, né? É muito legível, muito legível. Fácil de entender. Eu falei, essa é a linguagem, essa é a linguagem. Pode vir, Fá. Não precisa se preocupar, não. Aparece aí, ó. Aparece aí. Pode vir, pode vir. Eu estou com sede. Eu estou ficando com a garganta seca. Obrigado, Fá. Pode falar. Mas foi isso. Aí eu falei, não, essa aqui vai ser a linguagem que eu vou adotar como Beck. Beck, a gente já desenvolveu várias coisas, né, em Gol já, na BRZ. É muita coisa. A gente não acabou a migração total ainda, porque foi muita coisa desenvolvida em PHP, a gente está no processo ainda, porque a gente queria também desenvolver mais coisas, né? Sim, sim, sim. Você não pode perder o empreendedor, você não pode perder o fio da meada. Você tem que manter os dois, né? Você tem que manter os dois. E aos poucos ir fazendo todo esse refinamento, né? Mas vai ser a linguagem oficial de Beck. Vai ser, não. É a linguagem oficial de Beck da BRZ hoje, ou das empresas que eu trabalho. É muito bom. Eu conheço algumas empresas que realmente já estão nessa pegada também. Agora, o que você está falando aí, eu não vejo com frequência, que é o refatorar o pronto, né? Pegar lá o que você tem lá de on-premise gigantesco no código igual PHP e fatiando e falando, ó, vou levar isso, vou fazer isso, vou fazer isso, planejar e fazer toda a refatoração. O que você está falando é isso, que você está com um sistema pronto em PHP gigantesco, que você construiu nas madrugadas, nas noites frias, de bosta, né? De nada para fazer, vou fazer o programa em PHP. E está fazendo, está refatorando e fazendo uma nova linguagem, uma nova tecnologia. E, cara, eu não vejo isso com frequência, não. Vou ser sincero, o que eu vejo com frequência são projetos novos sendo construídos, né? Uma tecnologia que atenda melhor para aquele requisito. Que, no caso aí que a gente está falando de Goa, clássico. Pegar projetos antigos e refatorar, eu vejo muito pouco. O trabalho, a manutenção, o suporte, fica muito dispendioso, dependendo da realidade. Mas eu vejo em alguns projetos, sim, fazendo refatoração, mas tudo muito bem planejado. Sem planejamento, eu não consegui ver nenhum projeto dando certo. O planejamento é ainda mais complexo, né? Porque já tem algo pronto, então você tem que ficar medindo. Um está no ar o pronto, vai para o ar o outro. Tem esse processo de refatoração, saber o que tem pronto, o que não tem. Você está fazendo é isso, né? Só para eu entender. Isso. Eu estou, como eu falei, eu estou trabalhando paralelamente. A gente está desenvolvendo produtos novos, que já faz em Goa. E esse já tem um projeto, a gente já até começou, ainda não finalizou, né? Que é muita coisa, mas a gente está pegando tudo que estava feito em PHP e levando para a Goa. Por que isso? Eu sei que muita gente pode falar aqui. Não, pode falar o porquê, mas é isso mesmo. Você está refatorando o código e, caramba, isso é paulera. Por que eu optei por fazer isso? Porque, vamos colocar aqui, ah, eu não vou fazer isso agora. Aí eu continuo, eu tenho que adicionar algumas coisas lá no PHP ainda. Aí eu preciso ir lá. Tem a questão da escalabilidade. Escalabilidade. É o que eu estou vendo aí, você precisa. Estou vendo a questão da manutenabilidade, que é manter esse código. A retrocompatibilidade. Alguém vai ter que manter esse código. Alguém vai ter que manter. Você tem a questão aí da reutilização do custo. Porque quando a gente tem uma redução ou uma melhor utilização de CPU e memória, do hardware em si, e uma tecnologia igual ao Goa, você tem uma queda nos custos também. E aí o custo que eu estou falando, computacional, da nuvem, ou que você estiver usando de servidor, que eu não sei. O custo que sai do bolso mesmo. É, não. É quem paga que sente à toa, né? Geralmente, nas conversas de grupos de dev, dificilmente alguém vai estar preocupado em fazer teste de estresse. Geralmente, quem faz teste de estresse é quem está pagando a conta. Quem está pagando a conta, claro. Não é à toa que o Jeff faz teste de estresse o tempo todo para descobrir qual a melhor solução lá no cloud para a gente aproveitar ali o máximo de recurso computacional e custo, né? Para a gente fazer os free tiles. Como é que chama ali? Free, free? Tears. É os tiers, né? E o AWS é mestre nisso. Ela entrou no mercado assim e eu caí nessa jogada da AWS. Todo mundo cai, não adianta. Depois do Google também, depois vem a Azure, enfim. Mas é isso, né? Que você está... Isso. Eu estou fazendo isso, você acertou na mosca, é isso também. Eu acho que para você ficar... Se eu tiver várias linguagens para me fazer manutenção, fica muito difícil, fica inviável. Eu tenho um time enxuto também, então... Oh, cara, você me lembrou aí uma coisa fenomenal aqui agora. Você falou... Mas continua, você falou de várias linguagens. É, não, mas eu falei assim, fica muito... Fica muito inviável. Custoso, custoso. Muito custoso, inviável. Isso aí é para big techs. É para bigs. Essas empresas que têm dinheiro para gastar muito, entendeu? E aí eu vou te falar outra coisa. Quando eles descobrem que esse universo heterogêneo de diversas linguagens e microservices espalhados, aí na hora que eles sentem no bolso que ele vai tentar voltar. Aí às vezes já é muito tarde. Aí tipo assim, o curso vai ser muito grande e vai demorar demais aí. Aí eles ficam preguiços. Mas o bom é que você está com essa visão, Silmar, que eu estou brincando com a situação, mas é claro que a gente lê, a gente conhece colegas que trabalham em outras big techs, enfim. E realmente o cenário nunca é... O cenário sempre é caótico. Então eles têm os motivos por que começaram com a linguagem tal, foi para a linguagem tal, foi para outra linguagem. E isso decorre tanto de recurso humano, de pessoas para trabalhar. E aí você acaba tendo ao longo do tempo, numa empresa muito grande, diversas linguagens. E aí faz sentido os diversos microserviços. E aí o custo realmente é outro para manter. Agora, se a gente começar aqui do zero agora, uma startup nova ou uma tua empresa tal, com certeza você vai querer um ambiente mais homogêneo. É isso que você está falando? Claro, isso, é isso mesmo. E um outro adendo aqui também, é sempre... Você falou aqui, a empresa começa, são várias línguas, é sempre progresso primeiro e depois ordem. No meu caso foi isso. Foi progresso primeiro, tudo em PHP. Mas é Brasil, hein, cara? É Brasil, sim. Brasil, é forte. Não, isso é o mundo de empreendedorismo. Progresso e ordem. É o mundo de empreendedorismo. Primeiro o progresso, desordenado, e depois a ordem. Eu achei que era o momento certo de eu colocar a ordem, porque... É o momento certo. Então eu consigo paralelizar os dois agora, vou fazendo o outro aos poucos, porque vai chegar num determinado momento que eu vou ter tudo em gol e vai ficar mais fácil. Sim, a tendência... Se está atendendo o requisito, eu falo do requisito, mas se estiver atendendo, com certeza é uma tecnologia fenomenal. Para a área de back-end é muito difícil isso. Não, é a melhor, né? O fenomenal não é melhor hoje. Para a grande...